Senhor Presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham através da TVL, meu boa tarde, boa tarde à plateia que nos prestigia, professor Rodrigo Rani, meu amigo Luiz Fernando, e também vou mandar um abraço para o meu amigo Maito, pai do Luiz Fernando, que tenho certeza é um grande incentivador e motivador para que o nosso mandato possa colaborar com a sociedade e com nossa cidade. Senhores, enquanto alguns insistem em não aceitar, enquanto alguns insistem em não acreditar, o prefeito Napoleão vai trabalhando e trazendo as ações necessárias para a nossa cidade crescer e aparecer no cenário catarinense, no cenário nacional. Enquanto alguns insistem e trabalham para que não aconteça, muitos têm atuado, vereador Fábio Fidel, e colaborado para que a nossa cidade possa ter as ações objetivas no sentido de poder ter atendidas as reivindicações da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente, e isso, tenho certeza, a nossa bancada, o nosso bloco, os vereadores da base têm colaborado muito para que isso aconteça. Se não, só no mês de fevereiro eu posso citar aqui a inauguração da ponte Tobias Barreto, da ponte do Rio Bonito, a entrega das pavimentações da rua Irma Mete, Mariano Guilherme Becker, Johan Hadrich, Fermino Vitorino, Helmut Butsk, e Luiz Gonzaga, isso, o vereador Marco Antônio Ivan Rovsky, só no mês de fevereiro. Isso é o que muitos não querem acreditar e não estão apostando. Mas isso é o que muitos, a grande maioria acredita, vereador Becker, e sabe da dedicação, do empenho do prefeito Napoleão e do seu secretariado no atendimento, na solução e na busca de ações concretas para poder atender a nossa cidade. Atrelado a isso, senhores, nós temos hoje o início do trabalho, vereador Fábio Fiedler, vereador Jefferson Forrest, da comissão especial que acompanha o transporte coletivo em nossa cidade. Uma comissão plural, uma comissão com representantes de todas as bancadas e de todos os partidos de nossa casa, que certamente fará, sim, sugestões oportunas, importantes e sinceras, no sentido de contribuir com os avanços que o transporte coletivo de nossa cidade precisa e deve contar. E o prefeito Napoleão me relatou ainda hoje pela manhã a motivação dele com as contribuições que essa comissão, que esse parlamento, que essa casa legislativa poderão dar nessa situação. O prefeito Napoleão tem enfrentado esse desafio de cabeça erguida, de peito aberto e de alma energizada para poder superar esses momentos. E essa comissão tem o principal objetivo de poder acompanhar e conversar com a sociedade civil organizada. ABC Ciclovias, Copertax e tantas outras entidades que no dia a dia passam pelas dificuldades de mobilidade e pelas dificuldades relacionadas ao transporte coletivo público de nossa cidade. E essa comissão vai poder fazer o acompanhamento, o debate com a sociedade civil. Ouvir os relatos, ouvir as sugestões e encaminhar um documento firme e objetivo no sentido de contribuir com o prefeito Napoleão, contribuir com o secretariado municipal, com o secretário Carlos Lang, no sentido de poder avançar e fazer ainda mais por nossa cidade. Sugestões são muitas. Tenho escutado sobre o VLT no Troncal 10. É uma grande sugestão, uma grande solução para o transporte público. Então, as sugestões são muitas e certamente essa comissão, com o apoio da comissão, vereador Ivan Atos, da comissão de transportes da nossa casa, que participa também ativamente dessa comissão, certamente vamos fazer os encaminhamentos necessários. e relato isso porque também hoje foi abordado aqui no Salão Nobre da nossa casa por alguns estudantes de direito que participam do movimento do transporte público de nossa cidade e fiz esse relato a eles que o momento é difícil, o momento é de transposição de dificuldades, mas eu tenho certeza que num futuro muito próximo teremos sim um transporte adequado à nossa cidade, adequado ao nosso povo, adequadas exigências que nossa cidade, nosso povo tem realizado ao longo dos últimos anos e que é merecedora. Então certamente essa comissão com o apoio da comissão de transportes e obras públicas vai poder fazer e trabalhar para que possamos encaminhar o prefeito Napoleão às sugestões e o que temos feito. Reconhecer também algumas alterações que o prefeito Napoleão realiza e que são importantes, adequando cada técnico à realidade do seu conhecimento para poder contribuir com a cidade. Um exemplo é o novo diretor de bem-estar animal, vereador Zeca Bombeiro, que tem sim feito um trabalho diferencial, tem se dedicado de escutar as ONGs que participam especificamente no atendimento aos animais maltratados, aos animais abandonados da nossa cidade. O novo diretor de bem-estar animal tem se dedicado, já viabilizou várias ações e agora, entre elas, a disponibilização de 900 vacinas contra a raiva, principalmente aos animais abandonados da nossa cidade. Essa é mais uma demonstração de que, mesmo em ações silenciosas, mesmo ações que para alguns pode parecer pouco, para outros é o atendimento a um problema existente na nossa cidade. O bem-estar animal é um problema existente e o prefeito é enfrentado com o corpo técnico qualificado, com o novo diretor de bem-estar, tem enfrentado essa questão e vai poder contribuir com o apoio das ONGs, com o apoio das entidades que no dia a dia já fazem o trabalho tão organizado no sentido de atender, certamente vai poder a diretoria colaborar para os avanços necessários nessa questão. Concedo certamente uma parte ao vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Com a palavra o vereador Wanderlei repasso os trabalhos ao presidente Mário. Vereador, líder do governo, obrigado pela parte e me oportunizo pela parte que V. Exª me concede para fazer o seguinte registro. Primeiro, a política de proteção ou da busca do bem-estar animal em Blumenau vai muito bem, diria eu, considerando o crescimento às melhoras históricas. Agora vou deixar a V. Exª a seguinte informação, vereador, e depois nós sentamos aqui e conversamos. A política de bem-estar dos servidores de Blumenau está uma lástima, vereador, está uma lástima da vontade de chorar da falta de uma política de bem-estar dos servidores públicos municipais de Blumenau. Quero fazer esse registro, quero fazer esse registro e depois eu, fora do aparte aqui com o tempo, eu explico a V. Exª com muito mais esforço o que está acontecendo. Pedro Vandelei, é sempre bom fazer o debate com a V. Exª porque é um debate construtivo no sentido de apresentar as demandas e os problemas que a nossa cidade vive. E nunca deixei de reconhecer no alto dessa tribuna que problemas existem na nossa cidade, em todas as áreas, e é por isso que o prefeito Napoleão é um prefeito diferenciado porque enfrenta os desafios de cabeça erguida e certamente faremos abordagem, a V. Exª já relatou alguns casos para mim, que eu levarei ao gabinete do prefeito Napoleão para que possa atuar da forma com que atua em todos os problemas que tem conhecimento. Atua de cabeça erguida, procurando resolver e atender e certamente o nosso servidor público municipal tem e merece o respeito e o prefeito Napoleão tem se dedicado a isso, mas vou relatar a ele novamente tudo aquilo que V. Exª já fez e volto a dizer, sempre contribui e colabora com o debate político de nossa cidade, com o debate político dessa casa, contribui de forma interessante, ainda mais que V. Exª tem uma relação intensa com os sindicatos, com os trabalhadores e pode, de forma mais próxima, conhecer algumas dificuldades e relatar para que eu, como líder do governo, possa fazer meu trabalho de levar ao prefeito os problemas que, volta a dizer, existem. O prefeito Napoleão nunca disse que a cidade não tem problemas, tem sim, vereador Adriano Pereira, tem, mas ele os enfrenta de cabeça erguida, dedicado e objetivo na solução dos problemas. Queria também falar de mais uma ação que para alguns é silenciosa, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nós temos que pensar a cidade para frente, para o futuro, temos que organizá-la, temos que traçar políticas públicas, vereador Fábio Fiedler, que organizem e pensem a cidade para o futuro. Assim como foi em Blumenau 2050, certamente, vereador Fábio Fiedler, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico vai poder reconhecer as vocações antigas e que são sempre atuais, que é a vocação da indústria teixo, a vocação da indústria metal-mecânica, do polo tecnológico, mas o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico vai poder, junto com o SEBRAE, fazer um raio-x da situação e, principalmente, pensar a cidade para o futuro. Quais são as nossas novas vocações? O que nós queremos para os próximos anos? De que maneira o poder público municipal poderá incentivar, mobilizar e traçar as estratégias de atendimento e, principalmente, nas mudanças do cenário econômico que a gente acompanha ao longo dos últimos anos? A detecção e, principalmente, o raio-x do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico vão dar condições para que a nossa juventude, para que as crianças de hoje tenham as condições adequadas de desenvolvimento no futuro de nossa cidade e possamos continuar colaborando, como sempre contribuímos, uma cidade pujante que contribui decisivamente com o PIB de nosso país e esse plano municipal vai dar essa condição para que possamos, no futuro, continuar colaborando e contribuindo. É mais uma ação, mais um desejo, mais um grande trabalho que o prefeito Napoleão dedica em poder atender as reivindicações de nossa cidade e atender a todos os polos. as ações são muitas e certamente teremos muitas condições de trazer informações ainda adicionais sobre isso. O que eu trarei na próxima sessão e quero aqui também no tempo que me resta, presidente, fazer um relato e agradecer o empenho do meu gabinete, da assessoria, de todos que lá atuam, porque são inúmeros atendimentos, nós temos um dedicado e a condição de líder do governo dá a possibilidade de levar o prefeito e os secretários municipais às demandas da sociedade que surgem através do nosso gabinete. Então agradecer a todos aqueles que diariamente procuram nosso gabinete, nossa assessoria, que relatam os seus problemas, relatam suas dificuldades em todos os segmentos que o poder público atua e temos trabalhado também como gabinete o nosso mandato para poder tornar mais ágil e eficaz a ação para buscar soluções ao nosso povo. Então deixo o telefone 3231516 do meu gabinete à disposição de todos aqueles que entenderem que eu posso e deva colaborar com nossa cidade. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.